Música Essa aluna é francesa Ela foi minha aluna do curso complementar de gestão Só que antes do aluno entrar, ingressar no curso É feito uma avaliação E ela não atingiu média Eu a reprovei Aí a escola me chamou e falou Rodrigo, tem alguma coisa errada Porque essa aluna ou ela escreveu errado português Ou você se enganou Ela se formou em administração Nada mais, nada menos que na universidade francesa da Sorbonne Aí eu falei Então tem alguma coisa errada mesmo Voltei para a escola para encontrá-la Num encontro bem informal Mas cara a cara Fui questão a questão com ela Explicando o que eu esperava de cada resposta No final ela deu um sorriso E falou assim Eu vou sair daqui e vou me matricular no curso integral É uma questão de honra Eu quero me formar conforme tem que ser formado Ela foi uma excelente aluna E nós nos unimos para participar do concurso da TECA Um concurso a nível nacional De todas as escolas de design interiores do Brasil Chegamos em primeiro lugar Classificando a ABRA como a melhor escola de design do país E aluna formada Premiada Fazer com que ela fosse reconhecidamente uma boa profissional Pratificante É a arte de ensinar a arte Não é exatamente Fazer com que ela fosse reconhecidamente uma boa profissional Se inscreva com que ela fosse reconhec infinitely Que as pessoas clientde as coisas Um McKinRA E amanhã ότι elas Palestine Emissão